O time jogou bem, então foi um vacilo meu, a gente quase botou o trabalho a perder, mas conseguimos correr aí. Finalzinho a gente quase saiu com a vitória, mas equipe tá de parabéns. Você teve moral com a torcida também? Você interpretou seu nome aí depois do gol? É, foi infelicidade. A gente, a Maurício já tinha me alertado, o campo tava duro, eu fiz um cálculo do Ki, que ela foi mais alta do que eu pensei. Mas como eu falei, não dá pra abaixar a cabeça no meio do jogo, a gente fica triste, a gente vê a complexão da torcida. E no segundo tempo, quando precisou, eu tava ali pra ajudar. A imagem mostra o domingos adiantado, Felipe. Te atrapalhou, não? Não, a gente tem que saber, tem que assumir os erros. Tinha um treinador que falava que no campo não tem moito e não tem muro, né? Não tem como se esconder. Então, quando você erra, todo mundo vê. Tive a compreensão dos meus companheiros ali no vexário, que viu que eu tava um pouco triste, todo mundo veio falar comigo. Não que era pra levantar a cabeça, que a gente ia empatar ou virar o jogo e queriam precisar de mim. E é assim que é, que a vida de goleiro, você falha, mas não pode ficar lamentando. Não é como um atacante que perde um gol, mas no nosso seguinte pode se redimir. A gente, quando erra, acaba tomando um gol, é triste, mas... Como eu falei, não dava pra abaixar a cabeça, ainda tinha mais 45 minutos. E no segundo tempo eu pude ajudar a equipe. Foi 100% pro campo, Felipe? Rapaz, não dá pra gente, não gosto de ficar lembrando não, mas... No teu tempo de 40, eu não vi igual. Espero que seja o último.